Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Terminou há pouco uma reunião entre os futuros ministros do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou a agenda de governo e governança pública para os próximos 100 dias. Foi um material preparado pela transição. Esse documento, ele é um guia para o processo de transição e para o novo governo. Aqui nós estabelecemos a página 6, a agenda de governo de agora até os próximos 100 dias. Nós teremos uma série de ações que vão ser noticiadas logo depois da posse. E nós vamos ter controles a cada 10, 30, 45, 60 e 90 dias. De tal forma que todos aqueles compromissos que o governo vai assumir, eles serão entregues à sociedade brasileira nas mais variadas formas. Esse material que está aqui, ele tem como objetivo ser um guia para o governo que está se instalando e uma resposta a todos aqueles que falavam que aqui a gente faz coisas de improviso. Ninguém trabalhou com improviso. Nós trabalhamos com pesquisa de maneira silenciosa, com o único objetivo, entregar aquilo que a sociedade brasileira espera da gente. Um governo sério, honesto, voltado para as pessoas, enxuto e buscando ter algo que há muito tempo o Brasil não tem. Um governo que verdadeiramente sirva aos brasileiros e às brasileiras e não se sirva da nossa sociedade. Pela manhã, os futuros ministros do governo Bolsonaro participaram de uma aula sobre governança na Escola Nacional de Administração Pública que é vinculada ao governo federal. Também estão sendo capacitados os secretários executivos das 22 pastas ministeriais. O presidente Michel Temer assinou o decreto que institui o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Com prazo de duração de 10 anos, o plano traz entre as metas reduzir os homicídios e outros crimes violentos letais, reduzir casos de violência contra a mulher, o combate ao crime organizado, aumentar o nível de percepção de segurança na população e ampliar o controle e o rastreamento de armas de fogo, munições e explosivos. Médicos formados no exterior têm agora um novo prazo para escolher onde vão atuar pelo programa Mais Médicos. Já os médicos com registro aqui no Brasil, inscritos na segunda chamada, devem se apresentar de 7 a 10 de janeiro. O repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes. Mais de 1.700 profissionais escolheram os locais onde vão trabalhar pelo programa Mais Médicos nos próximos 3 anos. Eles devem se apresentar aos municípios entre os dias 7 e 10 de janeiro. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para médicos brasileiros formados no exterior e já inscritos nos Mais Médicos selecionarem as localidades onde pretendem exercer a profissão. A alocação deve ser feita nos dias 23 e 24 de janeiro. O prazo para médicos estrangeiros que não validaram o diploma no Brasil também foi prorrogado para os dias 30 e 31 de janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, até agora 10.205 médicos brasileiros e estrangeiros sem registro no país se inscreveram no Mais Médicos. Restam 842 vagas em 287 municípios e 26 distritos especiais indígenas. Todos os detalhes estão em maismédicos.gov.br. De São Paulo, Ricardo Ferraz. Cresceu o número de brasileiros que praticam esportes como corrida e artes marciais. É o que mostra a pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. Caminhada, musculação e futebol estão entre as modalidades esportivas mais praticadas pelos brasileiros que se exercitam regularmente. O levantamento de vigilância dos fatores de risco e proteção das doenças crônicas, o Vigitel, do Ministério da Saúde, mostrou também que a prática de artes marciais foi a que mais cresceu. 194%, seguida pela corrida, que registrou um aumento de 109%. Atividade física regular é fundamental para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão e diabetes, responsáveis por 76% das mortes ocorridas no país. Segundo o Vigitel, 37% da população brasileira é ativa e o número vem crescendo a cada ano, mas é preciso aumentá-lo ainda mais, de acordo com o Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde considera ativa a pessoa que realiza pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube, acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí, é 61998878787. Obrigado.